Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma hora do nosso curso completo de matemática básica. Nessa aula veremos sobre a garanteza indireta e garanteza inversa. Um assunto que nunca faltou no exame de admissão de efeito para lá vai. Para você ter uma sequência correta entre essas aulas, inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, você terá uma sequência correta entre essas aulas que facilitarão a sua aprendizagem. Desejo a todos vocês uma excelente aula. Vem comigo aqui. Então vamos lá pessoal, vamos lá ver a quinta sobre a garanteza indireta e inversa. Ou seja, a garanteza é quem está diretamente proporcionais e a garanteza inversamente proporcionais. Nós podemos ver a quinta definição. Granteza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou mesmo comparado. Vamos ver a quinta garantizas diretamente proporcionais. É assunto a quem tem muito cobrado no exame de admissão, meu amigo. Isso aqui nunca falta, então preste atenção aqui para você ficar muito craque. Nós podemos ver a quinta garantizas direta. E na grandeza direta, a fórmula que representa é isso daqui. Ou seja, nós temos aqui então o y, como sendo que isso aqui y representa a quinta medita, isso aqui será igual a k vezes x. Vamos ver, esse y daqui, isso aqui então é uma medita, porque isso aqui é grandeza, isso aqui é medita. Isso aqui pode ser medita ou pode ser contado, porque isso aqui é uma grandeza, isso aqui é uma medita. Esse x também é medita. Nós podemos colocar aqui então medida. Por último, esse k, nós temos a quinta de constante. Tem que escrever a quinta rapidamente. Constante de proporcionalidade. Já temos a quinta o k como sendo aqui, constante aqui de proporcionalidade. Essa nossa formulinha, isso aqui nós podemos manipular. Ou seja, eu posso dizer aqui então o k, que é constante aqui de proporcionalidade, será igual a quanto? Leva isso aqui, esse x para lá, passamos a dividir, será igual a y que divide a quinta por x. Levamos esse então x e passamos para esse outro membro aqui então, dividindo como é que se chama multiplicar. Digamos que constante aqui é igual a y que divide a quinta por x. O que eu quero que você saiba sobre a grandeza da quinta diretas, Quando aqui uma aumenta, esse daqui então, quando aqui o y aumenta, automaticamente esse x daqui também deve aumentar. Deve aqui então aumentar. Quando aqui então o x aqui diminui, esse também o y deve diminuir. Quando o x aqui então diminui, o y também deve diminuir. Então, garantizas diretamente proporcionais, essa aqui é a nossa principal característica. Quando uma garanteza diminui, outra também diminui. Quando uma garanteza então aumenta, outra também aumenta. Outro exemplo então, que representa a garanteza diretamente proporcionais, em relação ao tempo e à distância. Ou seja, mais tempo que você tem que caminhar ou andar, ainda de carro a pé, para lá vai. Mais tempo que você leva a andar, então mais distância você vai percorrer. Então aqui mais tempo, nós podemos colocar aqui mais tempo, aqui teremos mais distância. Então, o tempo e a distância são garantizas que estão diretamente proporcionais. E também nós temos alguns gráficos que caracterizam, ou seja, um gráfico é mais ou menos ascendente. Nós podemos colocar mais ou menos isso aqui, relação aqui y, isso aqui então em x, o eixo aqui de y, o eixo aqui de x. Quando aqui, mais ou menos assim, o gráfico, ou seja, o gráfico que está crescente, mais ou menos assim, e isso aqui, vamos dizer que é a garanteza diretamente proporcionais. Ou seja, quando aqui então o x aumenta, o y também aumenta na mesma proporção. Tudo bem? Vamos ver aqui então alguma tabela que represente isso daqui, para você ficar aqui muito craque. Podemos ver esse exemplo aqui, que representa uma garanteza diretamente proporcionais. Ou seja, nessa nossa garanteza aqui, quando aqui o y aumenta, o x também aumenta na mesma proporção. Isso aqui nós podemos encontrar constante de proporcionalidade. Como que nós podemos encontrar constante de proporcionalidade? Veja, o constante de proporcionalidade, que é o k, se eu fazer a divisão nesse ponto daqui, por exemplo, aqui então o y que divide por x nesse ponto daqui, deve ser igual à divisão nesse ponto daqui, e também deve ser igual à divisão nesse ponto até lá, mais infinito. Veja, aqui nós temos o y, aqui nós temos o x. O y aqui é 10. Pode dizer aqui, isso é o que eu posso afastar aqui para aqui embaixo, para nós termos mais tempo, ou seja, mais espaço além de tempo. Temos aqui mais ou menos assim. Então, se eu dividir esse ponto daqui, o 10, que é o quê? O 10, ou seja, a fórmula é esse daqui, o y, que divide aqui então por x. Então, eu levei aqui o 10, que é o y, nesse ponto daqui, eu tenho que dividir então pelo x no mesmo ponto. Esse ponto aqui, temos aqui que está 90. Nós teremos mais ou menos assim, então 90. Isso aqui deveria ser igual a quanto? A 20, que divide aqui então por 180. Nós podemos colocar que está 180. Também deve ser igual a essa divisão daqui, com quanto? 40. Nós teremos aqui 40, que divide por 360. E isso aqui poderá continuar para lá, vai. Veja, essa nossa divisão aqui, se nós queremos simplificar, eu posso cortar isto com isto aqui, esse zero com esse zero. Ficamos aqui com o k, esse ponto daqui, é igual a um nono. Um nono. Certamente também esse ponto aqui será um nono. Um também sobre nove. Você pode simplificar, corta isto com isto. E divide aqui então em cima por dois. Também divide embaixo aqui por dois. Então, esse ponto aqui será igual a isso. E, automaticamente, esse ponto também será exatamente igual a isso daqui. Teremos aqui então um sobre nove. Então, nós podemos concluir que a nossa constante aqui de proporcionalidade será igual a um, nove. Esse um nove é constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Isso aqui então é constante aqui de proporcionalidade. Tudo bem? Depois de ver sobre a grandeza direta, já viu a fórmula, já viu montar a constante de proporcionalidade. Agora, vamos ver então a grandeza inversa. Também veremos a sua fórmula, suas propriedades, também alguns exemplos. Tudo bem? Acompanhe aqui. Nós podemos ver aqui então a grandeza inversa. Ou seja, a grandeza é quem está inversamente proporcionais. Podemos ver essa nossa formulinha, que diz que o y, vamos ver aqui então o y, deve ser igual a quanto a k que divide então por x. Esse k nós já vimos que é constante de proporcionalidade, constante de proporcionalidade. Esse nosso x aqui é uma grandeza, pode ser uma medida, porque a grandeza é tudo aquilo que pode ser medito ou comparado. Isso aqui é uma medida. E esse y daqui também é uma medida. Medida aqui qualquer. Pode ser uma distância, para lá vai. Uma medida aqui então qualquer. E também nós podemos manipular essa nossa formulinha daqui, dizendo com que o k, que é o coxão de proporcionalidade, deve ser igual ao que? Passa esse x que está aqui, para lá inteira, multiplicando, ou seja, teremos aqui então o y, que multiplica aqui então por x aqui, simplesmente assim. Então, a principal característica das garantias inversamente proporcionais, em relação a quem aqui, quando aqui, esse daqui aumenta, isso aqui quando aumenta, inversamente proporcionais aí, o y aumenta, o x aqui então diminui. Quando o y aumenta, o x diminui. Assim também, quando esse daqui aumenta, esse daqui que é o nosso x, aumenta, isso implica que o y aqui deve diminuir. na mesma proporção. Tudo bem? Um exemplo aqui em trata de garantias inversamente proporcionais, em relação à velocidade, é a velocidade em relação aqui então ao tempo. Velocidade aqui em relação ao tempo. Ou seja, quanto mais veloz você é, mais veloz então você é, menos tempo você leva. Menos tempo aqui leva. Mais veloz, menos tempo. Então, a relação entre a velocidade e o tempo gasto, são garantias aqui inversamente proporcionais. Vamos ver então um exemplo para você ficar então muito craque em relação a esse assunto, meu amigo. Vai ficar então craque. Aqui nós temos então, aqui medita, isso aqui tem uma grandeza, que é x, aqui também temos o y, aqui também outra grandeza. Se nós temos aqui então, a questão de proporcionais, que é k, isso aqui deve ser igual à multiplicação entre todos esses pontos. Aqui vem y, vezes x. Então, o y esse daqui, o x esse daqui então, a multiplicação desse ponto daqui, deve ser igual à multiplicação desse ponto daqui. Também deve ser igual à multiplicação desse ponto daqui. Vamos ver aqui o k, que é a nossa coxinha daqui de proporcionalidade, será igual a quanto? K, isso aqui será igual à multiplicação entre 5, ou seja, o y aqui é 8, eu posso dizer aqui que está 8, vezes 5, deve ser igual à multiplicação entre 20, ou seja, pode ser 2, vezes 20, e também deve ser igual aqui à multiplicação entre 1, vezes 40. Viu quanto aqui então, esse x aqui, está a aumentar, o y aqui está a diminuir, isso aqui é a nossa principal característica. Quanto uma aqui aumenta, outra aqui está a diminuir, quanto outra diminui, outra aumenta. Então, essas são garantias aqui inversamente proporcionais, ou também, simplesmente chamadas aqui de garantias inversas. Tudo bem? Vamos ver esse ponto daqui, o K aqui será igual a quanto? Esse nosso ponto aqui resultará aqui em 40, e 2 vezes 20 também é igual a 40, também isso aqui, 1 vezes 40 é igual a 40 simplesmente. Ou seja, a nossa K aqui, o constante de proporcionalidade é igual a 40, e isso aqui nós chamamos a quinta de constante de proporcionalidade. Para você fixar esse assunto em tempo a se tornou, então, eu vou inverter o crack na matemática. Vai ter que eu comparar algum exercício comigo, vem comigo. Podemos acompanhar esse algum exercício também para você ficar, então, muito craque em relação a esse assunto. Veja esse exercício, assinalar as garantias abaixo, são diretamente proporcionais, ou seja, tem que colocar aqui nesse espacinho aqui, se é diretamente proporcional com a letra aqui, então, DP, ou inversamente proporcionais com a letra aqui, então, IP. Inversamente aqui, proporcionais, simplesmente assim. Temos aqui, então, a velocidade e o tempo, então, quanto mais veloz você é, temos aqui, então, quanto mais veloz, então você é, automaticamente, menos tempo você, então, gasta. Mais veloz, menos tempo, então, você gasta. Aqui nós temos tempo. Tudo bem? Isso aqui, então, é inversamente proporcionais. Inversamente, então, proporcionais. porque quanto um aqui aumenta, outro aqui diminui. Isso aqui, a velocidade em relação ao tempo, é inversamente proporcionais. Podemos preencher aqui, que é inversamente, aqui então, proporcionais, que é IP. Então, velocidade e a distância. Velocidade e a distância, o que vai acontecer? Quanto mais veloz você for, mais distância você vai percorrer. Ou seja, temos aqui, então, a velocidade e a distância. Então, quanto mais veloz você for, quanto mais que você está, ou seja, se você está com a minha demanda, aqui então, rapidamente, mais veloz você for, também, mais distância você vai levar. Mais distância aqui, então, vai levar. Mais velocidade, ou seja, mais veloz, mais distância. Isso daqui, então, é uma grandeza aqui, diretamente proporcional. Ou seja, temos aqui, então, diretamente proporcionar. Nós podemos ver aqui, então, o tempo e a distância. Vamos ver. Temos aqui, então, o tempo e a distância. Quanto mais tempo você levar a caminhar, mais ou menos assim, mais distância você também irá percorrer. Mais tempo você que leva a caminhar, mais distância você irá percorrer. Ou seja, essas aqui, então, são garantidas aqui, diretamente proporcionais. Nós podemos ver aqui, então, são garantidas aqui, diretamente proporcionais. Nós podemos ver aqui, então, que é o nosso último caso, quantidade de operário e o tempo. Então, se numa empresa, quanto mais operário ele, então, for, o tempo terá que operário e o tempo. Quanto mais operários eles, aqui, então, for, menos tempo aqui irão levar. Então, essas duas garantias aqui, são inversamente proporcionais. Ou seja, mais operário, menos tempo. Nós temos aqui como sendo inversamente proporcionais. Tudo bem? Nós podemos ver uma questão aqui, foca o barato, que no exame de admissão, essa é uma questão número 12, de IFEB 2000, então, I21, IFEB 12, mais três anos, do ano aqui 2021. Temos aqui, então, observa a tabela abaixo, que representa uma proporcionalidade. Qual é o valor de capa? Nós queremos o valor dessa nossa capa aqui. Isso aqui representa uma proporcionalidade. Eles não identificaram se é inversa ou direta, mas nós podemos ver com esses dados, ou seja, aqui a gente está partiu, nesse ponto aqui, a gente está partiu aqui do, se for, a gente está aqui para tudo maior, a gente está para menor. Ou seja, aqui nós vamos ter que ver aqui para tudo menor, analisando bem, temos aqui o número, aqui temos 20, 36, 60, isso aqui está a subir. Então, isso aqui para tudo maior, está a descer. Ou seja, isso aqui está a se tratar aqui de garantias inversamente proporcionais. Nas garantias inversamente proporcionais, vimos que o y, mais ou menos 100y, deve ser igual a quanto? A capa, que divide a quinta por x. Nós podemos passar x a quinta por lá multiplicando, ou seja, a nossa constante de proporcionalidade será igual a y vezes x. Isso aqui é uma garantia de a quinta inversamente proporcionais. Então, se eu for a experimentar multiplicar esses pontos aqui, devem ser aqui iguais, nesse ponto aqui, apesar que nós temos a condada em falta, que estão a pedir. Ou seja, se eu multiplicar aqui, que é o capa, que é 100 igual a quanto? A 3 vezes 60. Esse ponto aqui vai dar aqui, então, 180. Também, se eu multiplicar esse ponto daqui, também irá dar aqui 180, ou seja, a capa que será igual também a 180. Então, com isso, o que nós podemos fazer é, como nós queremos aqui um dado, esse dado aqui está pertence no y, então, nós podemos, então, relacionar essa nossa parte daqui. Como já temos aqui, então, o constante de proporcionalidade, nesse ponto, o que nós podemos fazer é, teremos o quê? essa nossa fórmula aqui. Aqui, eu tenho que aumentar 180, essa parte daqui, esse igual a 180, que é o constante de proporcionalidade, 100 igual a quanto? A y vezes x. O y, podemos dizer que é capa. O capa, aqui, com o nosso y, que nós queremos, vezes o x. O x aqui, tem 45. Nós teremos aqui, então, o x e 45. Também, um aviso, esse capa que está se referindo aqui, é diferente desse capa que está aqui. Esse capa aqui, poderia ser, então, qualquer variável. Poderia ser, então, de, qualquer que seja aí. Então, esse nosso capa daqui, com o chão de proporcionalidade. Não podemos confundir. Nós podemos passar isso aqui, para lá. dividindo, teremos o capa, 100 igual a 180, que divide, então, por 45. Ou seja, capa, será igual a, exatamente a, teremos aqui, exatamente aqui, 4. Se você dividir, então, 180, que divide, quem está por 45, vai encontrar aqui, como 104. Nós já temos aqui, no canal, a hora de divisão. Tudo bem? Então, nós podemos ver, que a nossa alternativa correta, que é a alternativa A. Ou seja, onde o nosso valor, aqui que falta, é exatamente a alternativa, A. E também, nós podemos analisar aqui, excluindo esse número daqui, excluindo esse número aqui. Visto aqui, como será que o número menor, vai aumentando para lá, vai. Então, os números possíveis, os números aqui, deveria ser então, esse aqui, e esse daqui. Mas, vimos que é exatamente, então, 4. Temos aqui, então, a questão número 9. Uma questão também aqui, do que foi o que o barco está no IFEP. Então, esse tipo de questão aqui, então, nunca falta, preste atenção aqui, para você ficar muito craque, para nunca mais errar aqui, quando você for ao concorrer para IFEP, ETP, para lá, vai. Temos aqui uma questão de IFEP, décima segunda, mais três anos, 2021. A tabela abaixo, mostra a distância D, percorrida, pelo Igor, ou Igor, dependendo a que for o nome, que não interessa, é em função do tempo T. Ou seja, uma distância aqui, então, D, em função do nosso tempo aqui, T. Isso aqui, nós poderíamos representar, de toda forma, mais ou menos, assim, teremos o que? Mais ou menos, assim, aqui teremos o nosso tempo, e aqui, então, a nossa distância. Mais ou menos, assim. Mas nós podemos ver essa nossa tabela, veja essa tabela aqui, temos aqui a distância, que é D, e o tempo aqui é minuto, ou seja, a distância aqui em T metro, o tempo aqui é minuto, o tempo aqui é representada pela letra T. A pergunta é qual é a expressão que relaciona a distância D com o tempo T. Ou seja, nós queremos, então, uma relação que relaciona, ou seja, uma função da quinta que relaciona, essa distância, então, D, essa que está aqui, então, D, é a relação ao tempo aqui T. Nós podemos ver isso daqui, poderia ser também representado, mais ou menos, aqui, ou seja, aqui nós teríamos 5, aqui nós teríamos, então, 10, aqui nós teríamos 15, para lá vai, tudo bem? E aqui também, aqui na distância, teríamos que, aqui nós poderíamos ter aqui, então, 400, aqui iríamos ter quanto? 800, para lá, vai também, ou seja, 400 aqui que está corresponde, diretamente aqui ao 5, ou 80 aqui corresponde, diretamente aqui a 10, aqui isso aqui nós podemos prosseguir. Então, esse grafo aqui é um grafo que está ascendente, que representa aqui, uma, o que? Uma grandeza aqui, diretamente, proporcionais. Então, se um grafo aqui é ascendente, ou seja, quanto uma medida aqui aumenta, outra também aumenta, então, isso aqui é diretamente proporcional. Tudo bem? Então, nas grandezas diretamente proporcional, nós temos uma fórmula que representa, ou seja, teríamos aqui, então, que o y é igual a k, que é o colchão de proporcionalidade, vezes o x. Nós podemos isolar, então, a nossa colchão de proporcionalidade aqui, passando isso daqui para lá, dividindo, teríamos aqui, então, k, cento igual a y, dividido, então, por x. Esse nosso y daqui, o y seria aqui, então, distância, o y fica mais ou menos aqui, ou seja, esse aqui é o de y, e esse aqui é o de x. Então, esse tempo daqui, nós teríamos aqui, que o alagintaki, a x, mais ou menos assim. Então, nós podemos substituir, essa nossa variável estranha, para termos d, em relação a t. Ou seja, teremos aqui, então, k, cento igual a quanto? O d, que é o y, em relação aqui, então, ao tempo t. tudo bem? Nesse caso, o que eu tenho que fazer é, leve aqui, por exemplo, o 5, coloca aqui, e leve isso aqui para aqui. Ou seja, leve o 5 aqui, então, coloca aqui, que é o tempo, e a distância aqui, 400 para você colocar aí. Teremos aqui, então, k, e isso aqui será igual a quanto? 400, dividido aqui por 5. Isso aqui representa, ou seja, é igual aqui, exatamente aqui, então, a 80. Nós teremos aqui, exatamente, então, a 80. também, se eu levar esse ponto aqui, também, dividirmos, teremos aqui, então, k, 100 igual a quanto? Teremos aqui, então, 800, que divide por 10, simplificamos isto com isto, ficaremos aqui, então, com 80. Esse 80 daqui, que vai se repetindo aqui, isso aqui nós chamamos de, a quinta de constante de proporcionalidade. O que nós queremos aqui, é o quê? Nós queremos aqui, então, o d, em relação ao t. Também pode olhar a nossa alternativa, que temos aqui, então, o d, em relação ao t. Então, como nós temos aqui, o coxão de proporcionalidade, basta nós levarmos, esse nosso coxão de proporcionalidade, supostirmos aqui, para ter nossa relação de t. Teremos aqui, então, 80, 100 igual a quanto? A y, dividido aqui por x. Isso daqui, é a mesma coisa, esse que está aqui. Nós podemos dizer aqui, então, k aqui é 80, será igual a quanto? A d, em relação a que então tem. Como nós queremos aqui, então, usar o d, que é a distância, basta passarmos esse tempo para lá, passarmos a multiplicando. Ou seja, a nossa distância, que será igual a 80 vezes o tempo. É mais ou menos assim. Então, a nossa alternativa correta, sem precisar de muita coisa, é a alternativa, então, B. chegamos ao fim de mais uma hora do nosso curso completo, matemática básica. Não deixe de acompanhar essas aulas aqui no canal. Se gostou dessa aula, também deixe aquele teu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse conteúdo, então, com os amigos, familiares, para lá vai. Eu te vejo, então, nas nossas próximas aulas. Até lá. Tchau. Tchau. Obrigado.